De acordo com o artigo 127 do Código de Processo Civil, feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Embora pouco frequente na prática, a denunciação da lide promovida pelo autor é expressamente permitida pelo Código de Processo Civil. Ela pode ocorrer, por exemplo, quando uma pessoa que comprou determinado bem imóvel passa a receber notificações de outra que se alega a verdadeira proprietária do imóvel e que requer a entrega do mesmo. Nesse caso, o comprador do imóvel pode tomar a iniciativa e mover uma ação declaratória contra aquela pessoa que alega ser a verdadeira proprietária do bem. Como a ação declaratória pode ser julgada improcedente, o autor pode, em sua petição inicial, requerer a denunciação do vendedor do imóvel. Caso o juízo venha a julgar improcedente a ação declaratória, declarará na sentença que o verdadeiro proprietário do imóvel é o réu nesse processo e, na mesma sentença, condenará o vendedor a devolver ao autor o dinheiro recebido por ocasião da venda do imóvel, monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora. A doutrina diverge sobre a natureza da posição do denunciado nesse caso. Para uma primeira corrente, a exemplo do professor Nelson Neri Jr., não haveria lites consórcio entre o denunciante e o denunciado, já que não haveria uma relação jurídica de direito material entre o denunciado e o adversário do denunciante. Para essa corrente, haveria, sim, uma assistência simples entre denunciante e denunciado. Já uma segunda corrente, a exemplo do professor Cândido Rangel de Namarco, entende que haveria assistência lites consorcial e, portanto, lites consórcio entre denunciante e denunciado nesse caso. De qualquer forma, havendo pedido do autor de citação do denunciado na petição inicial, primeiro o juízo determinará a citação do denunciado, que terá o prazo de 15 dias úteis para apresentar a sua manifestação. Em sua manifestação, o denunciado poderá contestar a denunciação, podendo ainda acrescentar novos argumentos à petição inicial, ou seja, poderá aditar a petição inicial do autor e, nesse caso, o denunciado se posicionará ao lado do autor e, em seguida, o juízo determinará a citação do réu na ação principal.